e cuida galera como é que cês tão beleza pessoal seguinte vamos para mais uma aventura aqui tá hoje nós estamos aqui nesse sítio maravilhoso aqui é um Maras e aí galera hoje olha quem vai trabalhar aqui ó Edgan R5 matador vou estar usando ela hoje tá e tô com o parceiro aqui aqui também que tá com essa BT-65 aqui testada e aprovada também tá nós dois vamos subir a serra aí e o bom aqui galera eu gosto de vir aqui sabe por quê porque esse mato logo esse mato aqui dá uns 50 metros ó você já tá na serra não tem que subir pedra nem nada o negócio aqui é top viu olha o cavalo lá então pessoal seguinte vamos embora ver o que que dá né agora são exatamente aqui ó 8 e 14 da manhã tá um pouco tarde né geralmente o bom é se chegar umas 6 horas da manhã mas vamos ver o que que a gente garante para vocês aí tá bom e no final da tarde também tem asa branca muita sentando aqui e tal vamos ver o que a gente achar aí eu vou estar mostrando para vocês beleza carabina você já conhece aqui no canal tá é um Edgan R5 tá luneta uma relix ou relix não não sei pronunciar tá da elemente tá é uma 62450 vou estar usando o Scopecam tá da Sideshot para estar filmando para vocês beleza e carabina galera tá super afiada tá tô usando o Slug EDM aqui aqui tá uma média aí 280 metros por segundo um Slug 19 70 então um canhãozinho aqui viu negócio aí fica bom então vamos para o vídeo e vamos mostrando para vocês bom então galerinha como eu disse para vocês ó o sítio tá aqui ó ali ó e a serra já tá aqui galera ó as pedra lá ó que já começa top demais então vamos ver o que que a gente acha né colocar bichinha para trabalhar tá aqui eu mostro o resultado precisa ir através do Scopecam tá bom galera quem quiser aí participar das nossas ações tá quiser aí tá adquirindo aí uma Leviathan uma BR multi tá lunetas também tá só tá entrar entrar no nosso grupo das ações aí tá bom então tô falando um pouco baixo aqui que eu já tô perto deles aqui então vamos ver o que que dá aí o dia aí beleza galera galera é filhote galera é filhote não abate não é filhote galera é filhote tá bom e Volcão disse mal no É galerinha Galera Quem já fez uma caçadinha de mocoi Sabe o que eu tô falando Pra mim é uma das melhores caçadinhas Que tem galera É cansativa Apesar que essa serra Aqui é bem tranquila Igual eu mostrei pra vocês Não tem aquela serra ou na alta Aí tô aqui Uma coisa que eu gosto de usar galera Que a gente tem que ficar muito esperto Na serra é isso aqui Perneira Eu uso porque Como tem mocoi, tem rato Tem priá É o lugar das cobras galera Cascavel Então assim, prevenir né Não custa nada Vou mostrar pra você aqui Aqui tem um kitzinho e comida Vou tá passando o dia aqui O slug que eu tô usando galera Tô usando esse slug aqui Esse slug EDM Esse slug EDM Ele tá com a forma nova galera Tá fazendo vários tipos de saia aí Tá E esse aqui que eu tô usando É o No R$19,70 No R$217,50 Galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui A qualidade desses slugs Tá Vou deixar o link aí Do Do EDM aí Tá Olha R$19,70 Galera Tá Eu reduzi a potência dessa carabina Que ela tava tirando esses slugs A 300 metros por segundo Eu fui reduzir pra Coloquei a R$270,00 R$275,00 aí Não precisa mais que isso não galera É pancada tá Mas Qualidade é aqui tá Vou deixar o contato do Eloy aí Do slug EDM aí Pra quem quiser adquirir tá No primeiro comentário aí Beleza E Tamo aí Tô aguardando aqui ó Vou colocar uma chamazinha aqui Vê se aparece algum Viu E Bora pro vídeo Pequeno galera Filhote Não atira não galera Bonitinha É galera Pensa um sol que tá quente galera Tá estralando Ontem choveu Tem dois dias que choveu aqui E hoje não tinha previsão pra chuva Eu falei Vamos Hoje o sol saiu quente Viu Aí Parei aqui pra lanchar galera Agora é 11h04 Aí eu parei nesse local aqui Que a hora que eu Sem Que eu subi aqui Eu vi uns quatro correndo ali ó E aí o seguinte Vou ficar aqui sentado aqui Mais ou menos uma hora Aguardando Colocar uma chaminha aqui E talvez vocês apareçam Tá Aparecer Vou mostrar pra vocês Vou dar uma lanchada aqui Tomar um chocolatinho aqui Comer um pão de queijo Encher a barriga né galera Eu vou falar com você É uma caçadinha top Mas cansa também Menino Aqui é pra quem gosta Viu E é isso aí Bora Tchau 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 É galerinha Sol tá quente demais Esse mocó tá querendo sair não Tá O pessoal cortou Um sorgo aqui Do lado aqui Tô vendo bastante Asa branca ali Eu acho que eu vou lá Ver se eu pego umas galera Tá Garantir o frito aí Que mocó mesmo Foi só um Mas tá bom né Só de estar num lugar Desse aqui galera É top demais Viu Então Vamos mudar de rama aqui Vamos ver se nós Asa Asa branca ali Beleza Achando aí Eu vou mostrar pra vocês Galera Chegamos no lugar aqui Tá Vamos nas asas branca né O mocó tá devagar Mas Eu creio que aqui Vai dar bom Cortou O milho Achei que era sorgo Mas é milho E ela tá cantando demais Ali na serra ali galera Ó Ficou os mocó Lambuzinha também Cantou ali E é aí ó galera O tamanho dessa ave Tem mais de uns Quarenta metros de altura Galera Essa ave aqui Tá E daqui lá Dá uns cinquenta e cinco metros Mais ou menos Tá Tô aqui ó Carabina tá aqui Esluguei Também tá aí Caixinha tá aí Já vou Botar pra Chamar aqui Vamos ver o que que dá Beleza Wow Boa Boa Ai Ai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL